É o brazo Mamma Mia, virei Mafia Posse Pausado no canto com a banda de cara Trancada a falar de negócios Bigode tipo italiana Elas sempre gostaram dos periculosos Comigo não fica nervosa Sabe que o perigo é coisa nossa E ela vê-nos tipo coisa nostra Mamma Mia, virei Mafia Posse Pausado no canto com a banda de cara Trancada a falar de negócios Bigode tipo italiana Elas sempre gostaram dos periculosos Comigo não fica nervosa Sabe que o perigo é coisa nossa E ela vê-nos tipo coisa nostra Mamma Mia, virei Mafia Posse Um boss que fica com a dama de unhas Postiço, postanas e também gloss Mas como eu sou bandido É tudo na calada Aquilo que eu faço não posto Não gosto Não vejo muito a minha cara na Siri Mas quem anda comigo Sabe que eu tô aqui a correr Vários mais tipo Mizzy Enche mais o meu copo, baby 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 B, se és minha chura do inicio ao fim Que eu faço por ti, faço o dobro por mim Na hora de buzzar eu te chamo uber Um dia um motorista pra ti Um boss dá uma casa pra mamã no ludo Com fama sempre sou atrás do seu G's E já tô saído dessa lama e de todo esse drama É tudo o que eu sempre quis Pausado no canto Com o bando de cara trancada a falar de negócios Bigode tipo Italiano Elas sempre gostaram dos periculosos Comigo não fica nervosa Sabe que o perigo é coisa nossa E ela vê-nos tipo coisa nostra Mamma Mia, virei Mafia Posse Pausado no canto Com o bando de cara trancada a falar de negócios Bigode tipo Italiano Elas sempre gostaram dos periculosos Comigo não fica nervosa Sabe que o perigo é coisa nossa E ela vê-nos tipo coisa nostra Mamma Mia, virei Mafia Posse